Café de consciência em um minuto. Prepare o seu café, ative a curiosidade e venha comigo. Para o desafio de hoje vamos precisar de fitas de papel ou pode ser de plástico, moedas e um copo de vidro. Primeira parte, vamos colocar sobre a extremidade dessa fita o nosso copo de vidro. Depois, a outra fita nós vamos colocar na borda do nosso copo e colocar uma moeda sobre essa fita. E você pode deixar o seu desafio mais complexo, colocando mais moedas. E o desafio é tirar as duas fitas sem desmontar essa configuração de equilíbrio das moedas e o copo. Vamos aplicar a lei da inércia que nós já vimos em outros vídeos. Se você não assistiu, acompanhe a nossa série Café Consciência em um minuto. Então, puxando de uma vez, nós tiramos a primeira fita. Fazendo de uma forma parecida, vamos tirar a segunda fita. E veja que nós conseguimos manter o sistema em equilíbrio. Gostou desse vídeo? Clique em curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal no YouTube Ricardo Santini e receba vídeos como esse de apenas um minuto, todo domingo de manhã, para aprender a se divertir tomando o seu café.